Eu fui desafiado a sujar esse tênis ao máximo, mas por quê? Oi, eu sou o Leo, videomaker da Valt, e aqui nós aumentamos a validade dos seus sneakers. Você traz o seu tênis que está prestes a ser enterrado, e depois de alguns procedimentos cirúrgicos, nós devolvemos ele cheio de vida. Um de nossos clientes comprou esse Dunk Supreme que ele suspeitava ser falso. Nós checamos, e de fato, era. Ele decidiu vender o tênis, e nós compramos para criar conteúdo. Se comprasse aqui na Éden, não cairia em golpe. Mas enfim, o Matheus, que é um dos sócios da Valt, falou. Leozinho, vem cá, dá um jeito de sujar esse tênis, quero fazer alguns testes aqui. Subestimando a minha capacidade, o Matheus não esperava o que estava por vir. Começamos a renovação tirando o cadastro e a palmilha, e depois de uma boa lavagem, deixamos eles para secar. Lavamos a sola e passamos aquele nosso produtinho milagroso para facilitar o processo. Depois disso, escovamos ali de solho até que a costura fique bem limpinha. Depois disso, lavamos o cabedal. Essa é a etapa mais difícil, porém a mais importante. Primeiro, porque é a parte principal do tênis, e segundo, porque vocês são mestres em sujar ele. Por fim, centrifugamos o tênis para tirar toda a sujeira que sobrou, e principalmente a água. E depois de seco, se for da vontade do cliente, podemos também renovar algumas partes do tênis pintando ele. E depois de seco, se for da vontade do tênis pintando ele. Obrigado.